Um homem morreu hoje em confronto com uma equipe da Rotam em Lusiânia, no entorno de Brasília. De acordo com a polícia, o rapaz e o comparsa teriam cometido vários roubos durante a noite na região. Ao serem abordados, eles começaram a atirar nos policiais que reagiram e acabaram matando o homem. O comparsa dele conseguiu fugir. Junto com o rapaz, baleado, foi apreendido um revólver Taurus calibre .38 e seis munições.